Quais são os prazos de verdade aqui da entrega desse novo sistema? A gente está visitando aqui Terminal, na Zona Sul, algumas casas de transbordo de passageiros. A gente tem interesse no planejamento de entrega dessas obras? Basicamente, esse novo sistema está funcionando no ano de 2018. O mês de janeiro era o mês da Zona Sul. Nós estamos ainda na fase de acabamento, alguns pequenos problemas finais. As duas questões que a gente está pegando e que devem jogar esse prazo um pouco acima, lá para o final de fevereiro e início de março, que é a chegada dos ônibus para o condicionado. Esse ônibus deve estar chegando no final de janeiro, início de fevereiro. E assim como também o fechamento automático das portas, das paradas de ônibus nos corredores. Então, a coisa está chegando no final, a falta está chegando no final, a construção aqui desse terminal do parque que está no final, do vela vista que está encerrado, enfim. Nós vamos iniciar o assaltamento do laço de quadra, colocando a sinalização, o semártir, enfim. Acho que início de março vai ser o momento para que nós estejamos maduros para iniciar esse novo sistema. E é fundamental que nós possamos aprender a trabalhar nesse novo sistema. A população como toda, usuário de transporte coletivo, nós vamos ter novas regras. É exatamente por isso que ele tem começado a funcionar de forma temporária, de forma intradutória, nos fins de semana e nos feriados. É importante que os próprios consórcios aprendam a trabalhar dentro desse novo sistema. E não menos importante que haja, por parte da Prefeitura, da CITRANCE, um melhor gerenciamento para que esse modelo novo possa vingar e possa trazer todas as promessas que ele traz. O novo sistema busca construir uma nova mobilidade urbana na cidade de Teresina, dar um salto qualitativo, fazer com que o nosso transporte coletivo seja mais qualificado, seja mais rápido e seja mais eficiente. Fazer com que os problemas do passado, os problemas crônicos do passado, sejam superados. O modelo antigo foi transformado em obsoleto pelo crescimento da cidade nos últimos 10, 15, 20 anos. E esse novo modelo é mais adequado a essa nova Teresina que cresce e que se expande muito. A gente tem uma maioria da população que anda de ônibus, que precisa disso, mas existe uma minoria que se sente, às vezes, bastante insatisfeita porque não pode mais fazer retorno, porque tem que fazer um laço de quadra. Enfim, como equilibrar a necessidade da maioria e o desejo de povo? Olha, é importante que a gente possa perceber que a questão de transporte coletivo e mobilidade de ônibus é também um problema de equidade. As pessoas que andam de ônibus têm o mesmo direito de andar que as pessoas que andam de carro. Só que quem anda de carro ocupa um espaço público muito maior. Então, é necessário que nós possamos interpretar os corredores de ônibus e a priorização do ônibus como uma questão de equidade. As pessoas que andam de ônibus também merecem e têm direito ao espaço público. Daí a necessidade de nós termos novos ordenamentos, novas regras que tragam essa prioridade para a prática. Ou seja, a gente não pode fazer do transporte individual o grande vetor da mobilidade desrespeitando a imensa maioria que é em transporte coletivo. Aqui na Zona Sul, quantas pessoas diretamente devem ser beneficiadas com a finalização dessa obra do terminal e das obras de transbordo na Barão, de Gurgueia, aqui também na Enriouro? Acredito que de 80 a 100 mil pessoas serão beneficiadas somente na Zona Sul. É um novo modelo que se instala e esse novo modelo traz promessas importantes e é necessário que a gente possa cuidar dele com muito carinho nesse início, todos, toda a população, todo o poder público, todos os consórcios, para que a coisa ande bem e de fato nós possamos ter um salto qualitativo nesse modelo que já está esgotado.